Canal Preto CFC no YouTube para falar do Cruzeiro. Pedro Lourenço, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, falou em entrevista exclusiva ao Bruno Puzovio na Rádio Bandeirantes a respeito das suas ideias iniciais como gestor principal do time mineiro. Vamos acompanhar. A nossa primeira coisa que eu pretendo fazer, eu trouxe o Adilson para a base, vou reformar a toca 1, que está muito ruim. A toca 2, nós reformamos ela toda, estão terminando, fizemos campos novos. O Adilson, o Fernando, é para não levar esse calote do Palmeiras, os caras levam o jogador bom. E a ideia é fazer um time para a gente voltar a brigar no Brasil. Brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, mais São Paulo. Tem o time também na nossa frente, mas a gente manter um lugar digno e beliscar umas coisas aí, essa é a nossa intenção. O presidente também falou sobre os planos para as categorias de base, uma área que considera fundamental para o sucesso a longo prazo. Além disso, revelou que se tivessem mantido alguns atletas como Estevam e Vitor Roque, o Cruzeiro poderia já pagar todas as suas dívidas. Vamos ouvir. Não é fácil. A gente trabalha bem as categorias de base, que a gente tem bons jogadores. O Estevam e o que é o Messinha aí com o Vitor Roque pagavam a conta do Cruzeiro. A diferença hoje é o seguinte, a gente não vai vender o almoço para comprar a janta. O presidente ainda expressou a sua preocupação com essa situação financeira que a gente vê no futebol brasileiro com relação aos salários dos atletas e disse que ficou bastante assustado com esses valores. Olha, realmente eu estou assustado com os altos salários, o que é que custa o jogador. E a Leila faz o trabalho magnífico no Palmeiras e eu também vou seguir essa linha. Nós temos que colocar algo lá para melhorar o nível do nosso grupo, do nosso plantel. Para isso nós vamos fazer um esforço maior porque nós precisamos. Mas eu não vou entrar nessa ciranda, nessa briga aí que não estiver dentro da nossa realidade lá. Eu não vou desfocar lá o meu negócio para pôr lá no Cruzeiro para fazer bonito. Nós vamos fazer a coisa consciente e com o pé no chão, que é o mais importante. Que eu trabalho todos os dias. Por exemplo, eu que trabalho na minha empresa, eu tenho retirado de 200 mil. O jogador que ganha 2 milhões, eu estou meio embaralhado com esse negócio. Sobre as contratações, o presidente foi bem enfático sobre a sua abordagem, o novo plano de contratações do clube. Olha, nós vamos tentar fazer as duas coisas. Fazer o jogador mais experiente para jogar em 3, 4, 3 anos no clube, poder elevar o nível do clube. E trazer o mais jovem que dá uma revenda também. Então, nós vamos mesclar isso aí para ver se a gente, igual o Caio Jorge, tem 22 anos. É um jogador jovem, o Cássio já é um jogador para ficar e ir até ele já definitivo. Não estão pensando em vendas e outras coisas. Mas as duas coisas, nós estamos montando as duas coisas com o Alexandre. E trouxe a equipe que conhece o futebol para a gente tentar ir para um caminho mais curto. Este Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro. Cruzeiro já contratou o goleiro Cássio, o atacante Caio Jorge. E anunciou o Lautaro Dias, argentino que joga no Independente Del Valle. Bom atacante. Cruzeiro está fazendo o time para, a partir do dia 10 de julho, entrar definitivamente na briga pela conquista da Copa Sul-Americana. Na Série A do Brasileiro, o time deve ficar aí pelo menos entre os 10 primeiros colocados. Vamos acompanhar, porque o time, o clube está investindo com o novo dono da SAF, com o Pedro Lourenço, com uma nova diretoria, com o Alexandre Matos, com o Paulo Pelaide, com o Edu Dracena, com o Adilson Batista na base. Então o Cruzeiro vem muito forte no segundo semestre. Canal Pretz FC no YouTube. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.